Hoje nós vamos falar do fracasso e acho que vale a pena pensar nesse sentimento de ter simplesmente preenchido o tempo com coisas. Então é bom lembrar aqui esse caso de que há pessoas que em certo momento têm um derrubamento psicológico espetacular, desistem de tudo, acham que aquilo nada valeu a pena porque não tiveram trabalhando em coisas que fizessem sentido, perdem a satisfação do seu existir a um sentimento realmente profundo de inutilidade. Essa é uma das situações que mais derrubam as pessoas em termos de concepção de vida, em termos de finalidade de vida. O tempo que dedicaram só tinha sido considerado para utilizar preenchendo com coisas e agora é contemplado em si mesmo e vê que perderam o tempo. Vamos continuar vendo essa playlist.